Olá, salve Maria Santíssima! Eu me chamo Beatriz Taborda e estou aqui para mais um vídeo do curso Modéstia Cristã. Nesse vídeo eu vim trazer algumas questões bem específicas a respeito da modéstia no vestir. Na última aula eu trouxe os padrões de modéstia no vestir, que são os padrões marianos, o ensinamento da igreja. Se você não assistiu ainda esse vídeo, volte lá para assistir antes de assistir esse vídeo, porque neste aqui eu venho tratar questões mais específicas, mas que são dúvidas comuns devido ao tempo que nós vivemos hoje. Então o tema é o uso de calças, academias e banhos públicos. Qual deve ser a atitude do fiel católico, da mulher católica, da mulher modesta, diante desses espaços, desses lugares e de certas roupas? Eu decidi trazer esse tema porque, como eu falei, são questões bem comuns, que as pessoas podem ter dúvidas a esse respeito, mas que se tornam muito claras se nós entendermos princípios. Então eu começo esse vídeo aqui trazendo princípios para deixar bem claro, porque sem princípios, sem ideias corretas, claras, nós caímos em erros. E isso que é o mais perigoso, como eu já falei, ideias erradas, porque ideias erradas levam ao erro, levam ao pecado. A ignorância leva ao pecado, leva ao erro. Então nós precisamos ter em mente, com clareza, princípios, que também já é o que eu trouxe nas aulas anteriores. Mas eu quero deixar aqui agora mais evidente ainda. Então eu venho trazer três princípios. O primeiro deles é, modéstia tem a ver com a ocultação correta do corpo. Então quando se fala em modéstia no vestir, nós queremos dizer que é necessário que se busque roupas, os vestes que ocultem, cubram o corpo, escondam as partes que são consideradas vergonhosas. Que foi o que eu falei no final da última aula. Que nosso corpo tem partes vergonhosas, desonestas, semi-onestas e honestas. Honestas seriam o rosto, as mãos, os pés. Desonestas seriam as regiões íntimas e semi-onestas seriam as partes próximas a essas partes desonestas. Mas não é só cobrir, não é só colocar pano em cima dessas partes, né? É necessário trazer vestes adequadas que não evidenciem essas partes. Porque não é só pano, mas sim roupas adequadas. Então, por exemplo, vamos falar aqui agora da calça, mais propriamente falando já. Calça seria uma roupa modesta? Bom, tendo em vista que a calça hoje, para a mulher, ela é extremamente apertada, ela é completamente modesta. Porque ela até pode ter um pano ali, cobrindo. Ela não vai mostrar, por exemplo, as pernas como uma mini saia ou como um shorts. Mas apesar de ter pano, ela evidencia essas partes. Inclusive as partes desonestas. Então, ela é completamente modesta. E não falo aqui só de legging, né? Porque legging nem deveria ser considerada calça. Até porque é um tecido maleável, uma malha ali. Enfim, uma coisa que não deveria existir, né? Mas também falo de calças de jeans. Hoje as calças são extremamente coladas. Elas são quase como que uma legging, só que de jeans. Mas enfim, tem outras calças, né? Tem calças com boca de sino, calças mais largas. Calças até que, aparentemente, num primeiro momento, poderia ser considerada confundida com uma saia. Mas que ainda é uma calça, porque tem um recorte no meio. E aí, diante dessas calças, né? Vou botar aqui alguns exemplos. As pessoas podem pensar assim, mas não seria modesto uma saia como essa? Bom, eu vou falar isso mais adiante, porque é necessário entender outros princípios primeiro. Então, o primeiro princípio acho que já ficou bem claro até pelo último vídeo. O segundo princípio é Modéstia tem relação com usar roupas apropriadas para cada sexo. É necessário uma distinção entre os sexos. O homem e a mulher são diferentes, e é necessário evidenciar isso através das roupas. Porque hoje, infelizmente, há muita da ideologia de gênero, né? Há muitas ideologias que querem perverter a natureza humana. O que eles querem incontir agora na cabeça das pessoas? Que o homem pode ser mulher, que a mulher pode ser homem, que você pode escolher o que você vai ser. Errado. A natureza determina o que você é. Você é homem ou você é mulher. Isso é evidente. Apesar de que as pessoas queiram não evidenciar isso, que queiram transformar isso, que o homem queira parecer uma mulher, uma mulher queira parecer um homem, não tem como. É difícil. Porque é muito diferente. O homem e a mulher são diferentes. Deus criou diferente. E nós devemos respeitar isso. Então, é por isso que é necessário que roupas sejam distintas. É necessário essa distinção para preservar essa ideia, que é a verdade, né? Homem é diferente de mulher. Hoje, quando nós vamos num shopping, por exemplo, nós vemos lá roupas para mulheres, que já não são tão femininas, roupas para homens. E nós vemos lá, veja só, uma seção entre essas duas, que é uma seção de roupas unissex. Que seriam roupas que você se pergunta assim, mas será que isso é para homem ou para mulher? Por exemplo, um shorts curto, rosa, largo. Você se pergunta, isso é para homem ou para mulher? A gente já viu isso, né? Eu e o Jonathan ficamos considerando isso, né? Que eles perverteram tanto a tal ponto de criarem uma nova seção, né? Aí você já não sabe mais o que é para mulher, o que é para homem. Então, vejam só o que está escrito no livro do Deuteronômio, capítulo 22. As Sagradas Escrituras dizem que a mulher não se vestirá de homem, nem um homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor. Isso significa, então, que nós precisamos manter a ordem estabelecida por Deus para respeitar a lei de Deus. Se nós usamos roupas que são inapropriadas para o nosso sexo, nós estamos, então, violando, de certa forma, uma lei de Deus. Então, por isso é que não convém uma mulher usar calças. Por que digo isso? Pode parecer muito radical ao primeiro momento, mas veja só. A anatomia, o corpo do homem e da mulher são muito diferentes. Então, as roupas, elas são confeccionadas, tendo em vista essa anatomia. Um homem tem ombros largos, uma mulher já não tem ombros tão largos. É claro, as regiões íntimas são completamente diferentes, então, a calça, ela foi confeccionada, ela foi criada, tendo em vista a anatomia masculina. Como é que se senta um homem? Um homem que se senta, geralmente, de pernas abertas, né, se ele realmente é um homem e que reserva a sua virilidade, a sua masculinidade. Claro, né, porque ele tem uma anatomia diferente da mulher que, geralmente, vai se sentar de pernas cruzadas. Por isso que, quando você vê um homem de pernas cruzadas, de pernas fechadas, quando se senta, todo delicado, você vê esse homem como uma postura afeminada, de fato, né. Não tem nem o que dizer. Então, as calças, elas foram feitas tendo em vista isso, tendo em vista o homem, a sua anatomia e, né, aquilo que ele faz. Mas, as mulheres, lá na Revolução Industrial, algumas começaram a usar calças, justamente porque elas começaram a exercer um trabalho que era masculino. Elas começaram a trabalhar em fábricas e etc. Então, foi lá, mais ou menos, que as mulheres começaram a usar calças. Mas, veja só, calças por mulheres, usadas por mulheres, tem tudo a ver com movimentos revolucionários. Eu não estou aqui dizendo que a primeira mulher a usar uma calça foi uma feminista. Pelo contrário, muitas que começaram a usar calças eram mães de família, enfim, buscando, né, o sustento para a sua família, muitas vezes. Mas, eu quero dizer aqui que as feministas, toda essa ideologia perversa, utilizou-se disso a seu favor. Porque a calça, como eu falei, ela é uma roupa que foi feita para homens. Então, as mulheres usarem calças favorece toda essa ideologia que quer acabar com a distinção entre os sexos. Mas, daí, podem surgir alguns argumentos que é importante falar. Por exemplo, as pessoas podem dizer assim, Bom, mas na época de Jesus, homens usavam vestidos. Usavam saias, porque eles usavam aquelas, né, túnicas, enfim. Mas, vejam só. A partir de um certo momento, calças surgiram. Elas foram feitas para homem. Não havia nenhum problema nisso. A igreja, claro, não viu nenhum problema nisso. Homens começaram a usar calças. Homens que não eram religiosos, né. E, pois bem, mas em que momento a igreja aprovou ou, né, viu como algo sem problemas, mulheres usarem calças? Em nenhum momento. Pelo contrário, né. Por isso que eu trouxe na última aula a questão dos padrões de modéstia, que é o que a igreja ensina. Então, vejam só que esse é um argumento que pode ser levado para um lado completamente errôneo, né. Sim, os costumes, eles vão mudar. Mas eles vão mudar numa certa ordem, respeitando a hierarquia estabelecida por Deus. Se foge disso, as mudanças são mudanças revolucionárias. E quem que é o pai de toda revolução? É o demônio, que odeia Deus. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos ter em mente muito claro isso. Outra questão que as pessoas podem dizer é que, bom, uma calça em uma mulher hoje já não é mais capaz de despertar a paixão, a concupiscência no homem e levar o próximo ao pecado. Porque isso já é muito comum, as mulheres usam calça o tempo todo. Você sai da rua e vê muitas mulheres de calça. Mas isso é um erro, como eu já falei na outra aula. A concupiscência, ela pode até estar dormente, mas ela não morre. É claro que, nos homens que estão afundados na concupiscência, que assistem pornografia todos os dias, talvez uma mulher usando calças não afete em um nível profundo. Mas, para homens que buscam a pureza, que renunciaram a todo pecado, que não assistem pornografia nem nada do tipo, eles podem, essas mulheres de calça podem ser um gatilho para levar ao pecado. Então, vejam só que, toda essa mudança nas vestes femininas, ela foi algo assim, que foi acontecendo aos poucos. Foi algo progressivo, gradual. Então, primeiro, as mulheres usavam saias longas, depois começaram a usar um pouco mais curtas. Que também não há nenhum problema, né? Saia midi, como eu falei, na altura adequada, não há problema. Mas, depois, as saias foram cada vez mais curtas. Elas foram até o joelho, depois acima do joelho, depois as mulheres começaram a usar calças, boca de sino, de repente elas usaram calças até os tornozelos, depois até os joelhos, depois foi bermudas mais compridas, depois shorts, depois mini saias, e aí veio toda a indecência que tem hoje, né? Mas não foi de uma hora para outra, foi algo gradual, porque, claro, imagina, uma mulher só usava saia, e de repente parece com shorts, seria um escândalo. Nenhuma mulher aceitaria usar uns shorts, se todas as outras só usassem saias, enfim. Vocês entendem que não faz sentido se fosse algo, fosse uma revolução de uma hora para outra? Então, a revolução, ela é, foi gradual nesse sentido da moda. E por isso que é perigoso você, por exemplo, aceitar usar uma calça larga, que talvez possa cobrir, de certa forma, bem o seu corpo, mas que ainda é uma calça. Porque até que ponto, é necessária uma distinção, assim, muito séria, pensando até que ponto uma calça dessas seria modesta, se ela realmente fosse, né? Ia causar muita confusão. E é por isso que a igreja estabelece padrões de saias para mulheres. E todos os comprimentos, né, todos aqueles padrões que a gente viu na aula passada. Então, uma calça não é modesta. Nenhuma calça é modesta, é ideal para que mulheres usem, ainda que ela cubra corretamente o corpo. Apesar de que eu duvido muito disso, porque, mesmo que uma calça seja larga, quando a mulher está em pé, ela até pode parecer uma saia, mas se ela se abaixa, por exemplo, ela vai evidenciar aquelas partes que não devem ser evidenciadas, né? Algo que as pessoas podem, às vezes, não se dar conta. Então, vejam só, agora eu quero trazer aqui o terceiro princípio, tendo isso em vista, que é a questão de que a modéstia tem relação também com apresentar uma ideia verdadeira, com mostrar a verdade. Não é só não despertar a concupiscência, as paixões no próximo, não levar outro a pecado, mas é ser o ideal de uma mulher católica. É ser uma imitação de Maria Santíssima. É buscar aquilo que é mais perfeito. Se você tem a possibilidade de usar uma saia modesta, linda, né? E usar uma calça, ainda que ela se pareça com uma saia, por que você vai escolher essa peça? Por que tanto apego a uma calça? Isso não é apego a uma ideia, de certa forma. Isso não é um erro grave. Vejam só. Mas que, às vezes, pode ser um erro sutil, tendo em vista aquilo que nós vivemos hoje, como eu falei. Mas a mulher católica tem que ter, claro, em sua mente, esses princípios para não cair nesses erros. Nossa Senhora de Fátima, em 1917, já alertava. Ela dizia, determinadas modas serão introduzidas que ofenderão muito a Nossa Senhora. E que modas eram essas que ela se referia, gente? É o que nós vemos hoje. Mas veja só. Nesse livro aqui, fala uma coisa muito interessante. Um padre norte-americano, se eu não me engano, Padre King, em 1917, no mesmo ano que Nossa Senhora de Fátima apareceu, os três pastorinhos, ele fez uma investigação entre os desenhistas de moda de Paris, da época, quais seriam as próximas modas que seriam introduzidas. E adivinha qual era? O uso de calças por mulheres. Então, aí já fala tudo, né? Não preciso nem dizer mais nada, praticamente. Às vezes o erro é sutil, mas quando nós temos em vista, quando nós temos em mente, com clareza, princípios, nós não vamos cair nessas ideias erradas. É claro o que nós devemos fazer. Se torna claro o que nós devemos fazer. Então, eu vou repetir aqui o que eu já disse em outras aulas. Não se apeguem a um pedaço de pano. Não se apeguem a ideias erradas. Não se apeguem àquilo que é do mundo. Renunciem ao mundo, deixem o respeito humano de lado e queiram somente agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus de todo o seu coração, você vai querer fazer aquilo que é mais perfeito. Como eu falei, o que é mais perfeito? É seguir o que a igreja ensina, é seguir os padrões de modéstia e renunciar tudo aquilo que foge a esses padrões. Ah, mas uma manga curta hoje seria aceitável. Mas por que usar uma manga curta se você pode usar uma manga um pouco mais comprida? Então, quando você tem em mente que, para amar a Deus, você tem que fazer aquilo que é mais perfeito, tudo se torna mais claro. Então, por que você vai se apegar a coisas tão pequenas, como um pedaço de pano, se você pode fazer o que é mais perfeito para agradar a Deus, para colaborar, de certa forma, com o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Tem uma frase muito comum que diz que a igreja não tem modas. Nosso Senhor não muda. Tendo isso em vista, nós não vamos ficar buscando modas do mundo, mas nós vamos buscar aquilo que é eterno. Nós vamos buscar agradar a Deus que não muda. Por isso que a modéstia relativista que eu falei na última aula, esse duplo padrão que quer mudar a vestimenta de acordo com os lugares, não faz nenhum sentido. Por quê? Nosso Senhor não muda. Ele é o mesmo em todos os lugares. E aí eu passo para a próxima questão desse vídeo que eu me propus a trazer, que é a questão dos banhos públicos. Das praias, dos lugares que as pessoas se banham, como piscinas, lagoas e etc. Vamos lá então. Vejam só. O que hoje significa praia? Vamos lá, ser bem sincero, direto ao ponto. O que é praia hoje? Praia hoje no Brasil é igual a nudez. Nudez. As pessoas estão nuas, praticamente. Elas estão ali com roupas íntimas, mostrando seu corpo para qualquer um que passe. Então, praias hoje é igual a nudez. O que é nudez? Nudez, ela leva o quê? Ela desperta paixões, desperta concupiscência. Por isso que a praia é um ambiente completamente perigoso. É um local de altíssima imoralidade. Ainda que quem vá não seja uma pessoa imoral, que não vá com uma má intenção, né? Porque as pessoas podem aqui justificar assim. Ah, mas eu não vou na praia pra ficar olhando mulher pelada. Eu não vou na praia pra mostrar meu corpo. Mas será que você está fazendo o necessário para não causar escândalo e não ser escandalizado? O que seria necessário? É fugir da ocasião de pecado. A praia é uma ocasião de pecado. Ela é um local de muitos escândalos. De uma falta profunda de caridade para com o próximo. Então, esse local de escândalos, ele está cheio de pedras de tropeço para o próximo. E Nosso Senhor fala muito sobre os escândalos, né? O quanto eles são perigosos. Escandalizar uma outra pessoa é algo terrível. Nesse livro aqui de Modéstia, do Manual da Modéstia Católica, fala um pouco sobre essa questão que eu gostaria de ler para vocês. Diz assim. Porque o que escandaliza não só não remove e afasta do próximo todo mal, mas lhe põe em frente ao tropeço para cair no maior mal que é o pecado. Bem se compreende agora o porquê das terríveis frases de Nosso Senhor contra o que escandaliza. Ele veio comunicar aos homens a vida sobrenatural, veio salvar o gênero humano que havia perdido esta graça divina. À custa de sua vida, cheia de humilhações e de trabalho, e à custa de seu sangue vertido nos tormentos atrozes da morte num patíbulo, Nosso Senhor redime a todos e a cada um dos nascidos de mulher. E que venham depois este homem e esta mulher, por quem Nosso Senhor morreu na cruz, e por causa de sua sensualidade e seus caprichos, e por causa de sua comodidade, por não querer ser diferente dos demais, seja uma ocasião de tropeço para os que os vejam. Pequem e se condenem. Bem se compreende agora a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe era mais conveniente que com uma pedra de moinho, amarrada ao pescoço, se atirasse no fundo do mar. Quanto tropeço, quanta ocasião de pecar se põe na praia por causa da nudez. Então sim, a praia, ela colaborou muito para a imodéstia. Ela é sinônimo de imodéstia hoje. Ela arranca o pudor das pessoas, infelizmente das crianças mais pequenas, e fomenta o desenvolvimento da sensualidade. Então, ela é um instrumento de satanás. O pessoal pode me achar aqui uma completa radical, mas é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Queira você aceitar ou não, a praia é um local que o católico deve fugir. Ah, Beatriz, mas então, nunca mais posso ir numa praia. Bom, você pode ir numa praia sim. Com algumas coisas em mente, né? Com algumas circunstâncias. Você pode ir numa praia deserta, você pode ir numa praia no momento onde há menos pessoas, onde não há ninguém. Por exemplo, à noite as pessoas nem vão na praia. Então você pode ir numa praia, mas tendo em vista essas questões, nessas circunstâncias. Ah, mas eu não posso tomar banho de praia, então. Você pode tomar banho de praia com roupas. Era assim que as pessoas se banhavam antigamente. Vejam só que o problema, então, não é a praia em si. Eu não tô aqui condenando a praia. A praia é criada por Deus. A praia é algo belíssimo. A praia é divina, quase é linda. Mas a praia se tornou, por causa do pecado humano, um local de imoralidade, de sensualidade, de falta de caridade, de escândalos. Então eu não condeno a praia, mas condeno o que ela se tornou hoje por causa do pecado humano. Então, é necessária essa distinção, pessoal. Que é muito simples. Então se você tem em vista que a praia é um local de pecado, por que você vai se expor ao pecado? Não faz nenhum sentido. Ah, mas eu não pretendo lá induzir o outro ao pecado. Mas será que você tá fazendo o suficiente para evitar os pecados mortais que essa sonudez expõe o outro? Ah, mas eu não uso calcinha e sutiã, não uso biquíni. Mas você usa, sei lá, uns shorts. Você usa uma regata. É uma roupa modesta? É uma roupa modesta para você usar no centro de uma cidade? Não. Então não é também modesta para usar numa praia? A modeste, os padrões não mudam. Eles são sempre o mesmo. Por quê? Nosso Senhor é sempre o mesmo. Então não é porque lá na praia tem um monte de mulher semi-nua que você está um pouco menos nua, que você talvez esteja um pouco melhor vestida, é que a sua roupa não tem problemas. Que ela então se torna modesta. Entendem? Eu falei isso já na próxima aula, né? Mas retoma aqui esse assunto porque é bem importante. Então, será que significa hoje que o fiel católico não pode mais se banhar na praia? Ele não pode mais se banhar em lugar nenhum? Bom, como eu falei, é necessário fugir desses ambientes que estão cheios de pessoas semi-nuas. Mas você pode se banhar num ambiente onde está só a sua família, por exemplo, numa piscina particular, com roupas, né? Há roupas modestas bem apropriadas para banho. Por exemplo, que também são apropriadas para exercícios físicos. Já vou trazer aqui uma foto. Por exemplo, essa roupa aqui, ela é como que uma leg, né? Mas que tem uma saia junto, grudada, né? Então, ela é uma roupa modesta, porque está cobrindo ali, não está evidenciando nenhuma parte desonesta. E ela é de um tecido apropriado para os exercícios físicos, para se banhar também. Então, nada é motivo para você sair com roupas indecentes. Mas agora, falando sobre a questão das academias, né? Academia hoje significa o quê? Para ser bem direta ao ponto também. Vaidade e luxúria. A maioria das pessoas vão na academia por vaidade, por luxúria, para se tornarem mais bonitas. E mais bonitas não só para si mesmas, mas para o próximo, né? Elas querem se tornar atraentes. Então, é um ambiente, sim, de muita vaidade, né? E de muita sensualidade também. Como é que são as roupas de academia? Para homens e para homens e para mulheres. São roupas curtas, roupas completamente apertadas, né? Que evidenciam tudo ali que não deveria evidenciar. Então, se você vai num ambiente assim, você também está se expondo ao pecado. E se você vai com esse tipo de roupa, é claro, você vai também se expor ao outro pecado. Ah, mas eu posso ir com roupas modestas. Sim, como eu já falei, há roupas modestas para esse tipo de ambiente, para esse tipo de atividade, né? Exercícios físicos. Mas, se você vai com uma roupa modesta num local que não é adequado, você também não está fazendo certo. Ainda que você seja mulher somente, né? Então, é necessário que se busque uma academia que haja locais separados para homens e mulheres, ou pelo menos horários separados. Isso já existe hoje, né? Ainda bem, academias só para mulheres, ou academias que fazem um horário só para frequentarem mulheres, um horário só para homens frequentarem. Então, tendo essa distinção, já é algo plausível para se pensar. Mas você pode também fazer exercícios em casa, né? Hoje as pessoas, elas são tão dependentes, parece, do sistema, das coisas, que elas não conseguem mais pensar, que elas podem fazer as coisas sozinhas. Então, eu acho muito legal quando as pessoas, por exemplo, fazem exercício em casa. Às vezes, tem cursos, né? Também que as pessoas disponibilizam. Por exemplo, a mulher quer preparar o seu corpo para o trabalho de parto. Ela pode comprar um curso de alguém que faça esse tipo de serviço online, né? Tem pessoas que trabalham com isso online. Então, fazem lá uma videochamada ou disponibilizam vídeos para as pessoas fazerem exercícios em casa. Eu acho isso bem interessante também. É uma possibilidade para nós, né? Enfim, acho que esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu sei que eu peguei bem pesado em alguns momentos, mas é necessário, tendo em vista que esses assuntos, como eu falei, são de dúvidas muito frequentes, principalmente quando as pessoas, elas estão começando a viver a modéstia e talvez ainda frequentem esses lugares, né? Que tenham certos tipos de roupas e tenham essas dúvidas, né? Mas, será que lá não posso usar? Será que lá não posso ir? Então, é isso que eu falei, né? Acho que já ficou bem claro. E eu finalizo, então, esse vídeo de novo falando que é necessário pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora a graça de sermos mulheres, de sermos homens virtuosos. que tenhamos um coração capaz de amar e que só queira amar a Deus de todo o coração. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que possam compartilhar também esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem nas redes sociais para que mais pessoas possam também assisti-lo. E aguardem aqui os próximos vídeos, que o curso ainda não acabou. Teremos mais vídeos a respeito do tema. E, para os homens que estão acompanhando, teremos vídeos aqui sobre modéstia masculina. O Junta vai ter uma participação nesse curso trazendo questões sobre modéstia masculina. Até o próximo vídeo. Salve Maria e Viva Cristo Rei! Tchau! Tchau! E aí